Música Oi gente, é Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skull Warzinho aqui no canal Vocês me pedem muito, então eu vim trazer aqui pra vocês na querida MC Central Bom galera, vocês sempre me perguntam quando que vai voltar os Skull Wars com o Facecam Relaxem que já vai voltar É porque vocês sabem que agora é o final de ano a gente começa a viajar E eu tenho que adiantar muito, muito, muito vídeo, tranquilo Então, tô na correria, até ajustar as coisas da Facecam demora muito E eu não tô tendo tempo pra isso E sem falar que além das viagens eu ainda tô em semana de prova Então já complica Mas já já vai voltar os Skull Wars com o Facecam, tranquilo Espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like se você curte o Skull Wars E também comente alguma coisa aí, tranquilo É isso aí, e vamos entrar em uma partida Beleza galera, entrei aqui no mapa Arden Island Que é um mapa que eu gosto muito Então é o seguinte galera, vamos lá Já peguei aqui umas coisinhas de Iron E uma espada de Dima E uma maçã Que maçã é muito bom cara Maçã é muito bom nesse mapa Acho que o melhor item que pode pegar nesse mapa É a maçãzinha né Ok, já acabei gastando todas as minhas flechas Agora não tem mais nenhuma Só se esse cara me dá de presente É, consegui Consegui pegar Não sei porque essa flecha não bateu em mim Que estranho, será que era porque eu tava me mexendo E tava tipo bem de frente Eu acabei, sei lá, bugando a flecha do cara Não sei, não sei Oh, droga velho Por que que foi acabar Uh, 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 uh Não, não Quase que eu acertei Quase que eu acertei uma bolinha de neve no cara Nossa, ia ser muito da hora se eu acertasse velho Ok, mas Ai, ai já vai dar tempo do meio Então vamos comer a nossa maçãzinha E 3, 2, 1 Fomos Fomos Agora a gente tem que pegar só armadura, galera Se a gente pegar armadura É GG Nossa, só porque eu pedi Só porque eu pedi Pra terra Só porque eu pedi Agora vamos sair pra teta, né velho Não vou ficar esperando aqui O bom de andar, né Ok Vou pegar as coisas boas que tem aqui Tipo essa maçã Tipo esse peitoral Tipo essa caos que eu precisava GG GG Opa Tudo bom Opa, tudo bom Opa, tudo bom Vamos lá Já vou matar ele aqui De boa, de boa, de boa De boa Cara, não é meu PC que tá com lag, galera Agora é MC Central Não tem mais como reclamar de lag nos vídeos, cara Que agora O bagulho tá monstro Vamos lá Tanto a internet quanto o PC, tá galera Eu arrumei a internet também Pra não ter esse problema nos vídeos Vamos lá Já morre, já morre, já morre Já morre É, parceiro Aqui Comigo não tem essa não Ó, filho da mãe Já vai chegar por trás mesmo Ó, Rabakil Ó, Rabakil Ó, Rabakil Filho da mãe Aqui, ó Deixa eu matar ele Ô, bitch Get out of the way Get out of the way, bitch Get out of the way Boa Boa Eu quero pegar as coisinhas de Dima Tem mais nada de Dima Tá, então vamos subir aqui Tranquilo Ó, acho que tem um cara ali em cima Ou é só impressão minha Não sei Não sei Mas eu acho que... Eita Eu consegui colocar o bloco no meio do nada Eita, o cara aqui em cima sim Ó, filho da mãe Será que você pode me derrubar assim de boa? Ó, boa Opa Você vai me fechar mesmo? Você vai fechar mesmo? Você vai tomar Ó, tomei Opa Opa, tudo bom? Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Oi Tchau Feliz Natal Vamos lá Ok Caraca Gente, a gente já tá no Natal, cara A gente já tá chegando no Natal A minha vida Tipo, esse ano Eu nunca vi um ano passar mais rápido que esse daqui Sabe por quê? Porque foi o melhor da minha vida Sério, galera Mano, vocês Vocês são feras, cara Vocês não tão entendendo como vocês tão fazendo minha vida feliz, galera Eu tô... Mano É a melhor vida possível, tá ligado? Sério Muito obrigado Vocês são feras, galera Vocês são feras Então vamos pra próxima partida Mano, já ganhei você daqui, velho Vamos lá Beleza, galera Entrei aqui uma partida, mano Eu tô meio atrasadinha Porque eu tava no Twitter Sério Eu tava no Twitter Agora eu tô meio atrasadinha Mas ok Já consegui recuperar aqui O meu tempo, né? Já vamos proteger aqui Porque aquele cara tá meio de olho em mim E eu não quero morrer, né? Também dá pra proteger pra cá E pra cá também Boa Boa, GG Vamos lá Aquele cara ali, ó Ó Já, ó Ó, se liga na fechada Vai tomar, hein? É, parceiro Assistiu? Ó Tomou? Caiu Eu sou muito zica Segundo Meu Deus Caraca Mais alguém Mais alguém Vai querer fazer ponte Mais alguém Só pra Só pra saber, né? Vai que alguém Mais Ah, já caiu Já caiu Não foi minha essa Bem triste Ok Ali vai ser o lugar perfeito Boa Vamos lá, galera Ó, esse cara tá muito forte Esse cara tá muito forte Esse cara tá muito forte Meu Deus Se chegar ele Se chegar alguém depois dele Ferrou Mano Ferrou, ferrou, ferrou Droga, galera Que raiva, velho Eu ia morrer pra esse cara De qualquer jeito Esse mapa é difícil Por causa disso Eu quero vir aqui No meio de primeira Pra fazer bonito Só que é quase impossível Porque ganha Quem chegar por último No meio É basicamente isso Então vamos pra próxima partida Né? Esse daqui foi feio Oh my God Beleza, galera Entrei aqui O mapa aqui Ele é muito bom Eu curto pra caramba Esse mapa Vamos ver se eu Se eu me dou bem nele A gente já pegou uns itens bons Né, velho A gente já pegou uns itens Meio bons Meio bons Então, ok Vamos lá Tranquilo De boa Deixa eu vir aqui Pro meu amigo do lado Tomar cuidado com as flechas É, eu acho que ele não tava nem Nem vendo Que eu tava indo pra ilha dele Três Quatro Cinco e volta Cinco e volta Esse é o fluxo O cara não tá O cara tá O cara tá nem vendo Que eu tô indo pra ilha dele, velho O cara tá boiando Boiando na maracatumba Oi, amigo Olá Olá É muita sacanagem Matar o cara assim, velho É muita sacanagem Ok Porque Ô, MC Central Você não vem lagar, não Tá, parceira Não vem lagar, não Nossa O cara brotou na minha ilha, velho O cara brotou na minha ilha Mas não adianta Você tá ligado, né, cara Não adianta que o lag Pode estar Não ao meu favor Não pode estar nada ao meu favor Que eu já faço quatro kills No começo da partida, né Mas agora eu vou morrer Não tem como eu viver, cara Tô com pouca vida E os caras tão Eu vou chegar por trás Aquele cara Eu preciso chegar Matem GG Maçã, pelo amor de Deus Maçã, pelo amor de Deus Botinha sempre bom Sai, cara Sai, cara Eu acabei de ir numa treta Acabei de ir numa treta Agora você não vem, não Você não vem, não, parceiro Nossa, eu odeio esse mapa Porque ele fica travando, mano Ele fica travando Por quê? Por quê? Meu Deus Calma Não posso morrer? Não posso morrer? Sai, filho da mãe Os caras tão me focando mesmo, velho Precisa de uma calça E de um capacete, galera Levar isso aqui também é bom Nossa Mano, eu fiz muita kill Nesse começo aqui, já Já fiz muita kill, velho Opa, tem uma maçãzinha aqui Vou deixar pro amigo, não, né Vou deixar pro amigo, não Vamos lá Levar aqui Tá É Não tem muita coisa, não Amigo Não adianta você não tá com a flecha, cara Só tem eu, você e quem mais Não sei Aqui Eu vou te matar, filho da mãe Ah, é assim, então? É assim, então Você acha que você vai conseguir me matar nessas flechinhas de Vai Vai conseguir me matar, sim Vai conseguir me matar, sim Vou ficar quieto Vou ficar quieto, galera Olha o cara ali Não vou ficar na ponta, não Porque o outro chegar por trás Ele me ferra Tipo agora, né? Tipo agora, né, espertinho? Não Ele tava de boa ali Ele tava de boa mesmo Filho da mãe, filho da mãe Sai Você acha que você vai me matar? 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 Meu Deus, filho da mãe Volta aqui Ah, ele tá com maçã Nossa, que susto, velho Meu Deus Ele tava com maçã, galera Não tinha percebido isso Ele tava com maçã Você sabe que com maçã É muito fácil de ganhar daqui, né? Com maçã é easy Tomou? Tomou? Boa Boa GG GG, galera GG Consegui ganhar essa daqui Caraca, eu me tem Nossa, mano Eu acho que eu matei a partida inteira, velho Ah, meu bagulho não tá ativado? Meu trequinho Ah, caraca, velho Nossa, esse cara é inscrito, mano Putz, velho Desculpa, Alves BR, mano É nóis Você tá assistindo esse vídeo? É nóis Desculpa aí, mas eu não tava vendo mesmo Eu não tava vendo Desculpa, mano Olha isso, galera Matei esse Matei esse Matei esse Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Mano, sete kills em uma partida de doze pessoas, velho E só uma pessoa mata o outro Não tinha oito pessoas só Sete kills em uma partida de oito pessoas, cara Eu mitei, velho Oi, surprise guy Quai, sei lá Tudo bom com você? É nóis Nossa, mitei Vamos pra próxima Só o último assim Só pra finalizar o vídeo bonito Tá ligado? Só pra finalizar Vamos lá Beleza, cara Entrei aqui em uma partida E olha só Peguei uns itens bons Peguei uns itens bons Não vou reclamar dos meus itens Porque eles tão bonitos Vamos lá Ok Deixa eu subir aqui E eu já vou pensar em ir pras ilhas do lado Né? Vou ir pra esse cara aqui É Pelo jeito o cara da outra ilha tá dormindo Então vamos pra essa daqui Ok Tomar muito cuidado Oh Oh Então já toma, né? Então já toma Pronto Nossa, fez um barulhinho Tipo O cara é hack Mentira nisso Ah, você tá de sacanagem Ah, então vai morrer pra fechada mesmo Buroca Nossa, tá de sacanagem que é hack, véi Tá de sacanagem que é hack, né, véi Nossa, eu vou ficar bem puta Se eu morrer pra esse cara Eu vou ficar bem puta Sai! Sai! Caraca, velho O cara era hack, galera Nossa, vocês Se soubessem a raiva que eu tenho de hack, mano Vocês nunca usavam hack na vida Na moral Eu tenho muita raiva de hack Vamos lá Quem não tem, na verdade, né? Hack, mano Nossa Eu não vou nem falar Que eu vou começar a xingar E vocês não tem nada a ver com isso Mas ok Eu tenho muita raiva de hack Vamos lá Vou descer aqui E descer aqui Que é onde entra na casinha A galera tá meio dormindo nessa partida Nessa partida tá mó quietona Só acho Olha É o Kinger Gamer é inscrito também É nóis, cara É nóis Vamos lá Maçã Boa Ok, mais maçã GG Eu tô adivinhando o que vai no baú, tá ligado? Vou adivinhando Vamos lá Deixa eu já botar essas coisas aqui E GG Maçãzinha também muito bom Tranquilo, galera Estamos bem Estamos bem Estamos bem Agora a gente já pode abrir aqui Vim aqui pra fora E procurar os nossos inimigos Vamos lá Cadê o amigo? Oi, amigo Os caras estão aqui em cima, ó Ah, eu acho que é o mesmo cara da outra partida Eu acho que é o inscrito lá Que eu... Não sei, não sei Eu vou matando quem eu vou encontrando aqui, mano Ok Matar esse cara aqui Boa Boa Vamos lá Matar esse cara aqui Meu Deus Meu Deus Nossa Eu achei que ia morrer, velho Achei que ia morrer Dois caras com espada de Dima Seguido é complicado, né? Mas ok Vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa jornada Só tem mais um cara Tranquilo Cadê? Cadê ele? Cadê? Cadê você, amigo? Eu não quero te matar Só quero te dar um abraço E depois te matar Mas é nóis Aqui, boa Achei Ai Ai Ele tá bugado? Tá bugado, tadinha Tava bugado Tava bugado Caraca, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal É muito importante E, mano Já deixa o like Eu sei que vocês gostam muito de Skawars Tranquilo E me digam nos comentários Quantas vezes vocês querem ver Skawars por semana Quantas vezes Me digam Quantas vezes vocês querem ver Skawars por semana aqui no canal É isso aí Um beijão pra vocês E Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.